Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Manu e hoje eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouco com vocês sobre o aplicativo de Renestra que tem bombado tanto na internet nessas últimas semanas, que é o Opinipix, tá bom? Porque eu acredito que se tu tá assistindo esse vídeo porque tu ficou curioso sobre como funciona esse aplicativo, sobre mais informações sobre ele e agora tá buscando por essas informações, ou se tu caiu aqui e não sabe ainda o que é o Opinipix, tá lá na hora de tu saber porque tu já deve estar procurando então uma maneira de fazer renda extra por algum aplicativo, alguma maneira que seja pela internet, que seja fácil, que tu possa começar já hoje, mas que seja segura de verdade, confiável e que pague, né? Então o Opinipix ele é tudo isso e ele pode sim ser a solução que tu tava procurando, tá bom? Então nesse vídeo eu vou te falar realmente tudo o que tu realmente precisa saber sobre o Opinipix antes de realmente fazer essa compra, né? Fazer um investimento no aplicativo e começar a fazer os trabalhos, porque apesar deles serem simples, tu tenta entender um pouco mais como funciona e tal, pra não ter nenhum tipo de problema com o aplicativo, tá bom? Então eu tenho alguns alertas bem importantes pra compartilhar com vocês também, então por isso eu peço e acho bem importante que vocês assistam esse vídeo inteiro até o final, tá? Prestando bem atenção pra ficar ligado de tudo sobre o Opinipix, certo? Então gente, eu falei de alertas, vou dar uma alerta mais importante já agora no início pra vocês, tá? Vocês devem tomar cuidado por onde vocês vão fazer então a compra do aplicativo Opinipix, tá? Porque como ele ficou tão famoso na internet, a gente sabe que infelizmente tem gente que tira proveito disso e acaba tentando tirar um lucro aí fazendo sites fakes, aplicativos fakes, que realmente são cópias. Isso é muito chato, eu sei, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então já pra alertar vocês, pra não comprar o Opinipix por qualquer lugar, vocês têm que comprar pelo site oficial deles, tá? Então eu vou ajudar vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial do Opinipix. Ali vocês podem fazer uma compra segura, com garantia, do aplicativo oficial, tá? Por ali vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Mas outra coisa que eu já vou alertar vocês também, e vocês devem tomar cuidado na hora de fazer a compra ali pelo site, é que vocês vão ter que fazer então um cadastro depois da compra, certo? Vocês vão fazer o cadastro e tem que botar um e-mail pra receber mais informações, receber as instruções e o acesso ao aplicativo Opinipix mesmo. Então nesse e-mail vocês têm que tomar cuidado pro botão de e-mail que vocês vão ter acesso e conferir bem direitinho se tá tudo certinho, tá? Mas logo que vocês fizerem a compra, terminarem o cadastro de vocês, vocês vão receber lá no e-mail então sim, essas informações e o acesso ao aplicativo. Então já entrando lá no aplicativo, vocês vão ver que não é nenhum mistério como ele funciona. Ele é na verdade bem simples, os trabalhos são bem simples. Então vai ter que dar a tua opinião sincera sobre as empresas que estão lá dentro, certo? As empresas estão lá com os produtos, enfim, serviços das empresas, e elas querem a opinião de vocês, porque as empresas estão em busca disso, sabe? A opinião das pessoas, pra então elas poderem vender mais. Então elas decidem o percentual dos lucros que elas acabam tendo pras pessoas que estão fazendo essas avaliações pra elas. E aí, o que tu vai ganhar? Porque tu vai estar fazendo as avaliações, tá bem? Então realmente é um trabalho simples, as avaliações não precisam ser extensas, pode ser a opinião bem sincera de vocês mesmas, sim, mas vocês têm que fazer algumas por dia, sabe? Porque outro lucro vai depender então de quantas avaliações tu conseguir fazer no teu dia, quanto tempo tu dedicarem no aplicativo, mas eu tenho certeza que vai ser muito fácil pra vocês, porque basta um celular pra conseguir fazer as avaliações, tá? Então vocês podem fazer de qualquer lugar, basta ter internet. Então dá pra fazer pelo trabalho de vocês, quando tiver um intervalo lá, um tempo livre, mas em casa também quando tiver, assim, de boa, sabe? Vai lá e vai fazendo de acordo com a tua rotina, tá? E eu falo que também é importante vocês adaptarem, assim, na rotina de vocês, não trocar nada, porque o OpenPix, ele é um aplicativo de renda extra, tá? Ela não vai deixar ninguém rico, mas pode sim ser uma boa ajuda, tá? Por isso que o OpenPix ficou tão famoso, porque é um trabalho simples, fácil de se fazer, legal até, e vocês podem ter, sim, um bom retorno. Muitas pessoas têm tido feedbacks muito positivos com o OpenPix, eu tenho certeza que, se tudo é uma chance, tu pode ter também, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês quiserem mais informações ali no site oficial deles, vocês podem ter mais detalhes sobre as informações e tal, sobre saques também e tudo mais, tá? E comprando por ali, vocês também têm os sete dias de garantia, gente. Então é mais um ponto importante do que vocês devem fazer a compra por ali, tá bom? Mas é isso, gente. Obrigada por me escutarem.